Parte 4 O labirinto Bora ver como é que vai ser esse labirinto aí, vambora Ok, iniciando Oh, sim É hora de romper a minha espécie Ah, olá Ótimo ver a você É tão feliz que você pudesse nos juntar hoje Eu presumo que o valet Te informou sobre o seu novo status Por causa da sua humildade E exquisitamente stubborn Levinti Considera isso, sua introdução Into a triple gold diamond dungeon guild Como um membro Você é convidado Para gastar eternidade em nosso privado Insanity labirinto Se você é tão gentil Para encontrar os criatórios Nós prepararemos a insanity Antes de começar Há algum preferências dietérias ou imunidades de poesia que nós deveríamos saber Não Não O que? 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 Tá Ok Ok O que? Não é um mapa muito grande Ainda bem Não Bora Tá liso Ixi Aqui Tá liso Tá bom, tá bom, tá bom Acho que é aqui Só acho Aciona Já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.